A concessionária Via Nascentes divulgou alerta sobre o aumento das queimadas às margens das rodovias que pode causar acidentes de trânsito devido à fumaça. Entre janeiro e maio de 2024, a Via Nascentes registrou 48 focos de queimadas ao longo dos 371,4 quilômetros de rodovias que compõem o sistema MG050-BR265-BR491. O número é 62% maior em comparação com as 30 ocorrências registradas no mesmo período no ano passado. Como forma de prevenir acidentes na rodovia, a concessionária alerta para os prejuízos ao meio ambiente e os riscos à segurança viária que as queimadas trazem. Os incêndios causam sérios danos ambientais e comprometem a segurança dos motoristas, pois a fumaça reduz a visibilidade, criando um cenário propenso a acidentes. Para combater este problema, a concessionária conta com um plano de prevenção e combate a incêndios. Este plano inclui ações como controle de focos com caminhões-pipa, abafadores e bombas costais, implantação e manutenção de aceiros durante os períodos de estiagem e roçada da vegetação em todo o trecho sob concessão ao longo do ano. Para evitar focos de incêndio nas margens das rodovias, é fundamental que os usuários e os moradores das áreas adotem comportamentos responsáveis, como não jogar bitucas de cigarro ou lixo na pista ou nas faixas de domínio, evitar queimar lixo, não fazer fogueiras e não soltar balões. Em caso de avistamento de foco de incêndio, o motorista deve Ligar imediatamente para o corpo de bombeiros no número 193 e para o nosso canal de atendimento 0800 282 0505, informando sobre a ocorrência. Fechar os vidros do veículo, manter distância segura do veículo à frente, circular com farol baixo aceso, não acionar o pisca-alerta enquanto o veículo estiver em movimento, não parar na faixa de rolamento.